Personagens do Novo Testamento. Estamos cobrindo diversos personagens que aparecem na lista de saudação do apóstolo Paulo. A Igreja de Roma é a maior lista que nós temos do Novo Testamento. Até o verso 13 já vimos aproximadamente 15 nomes, na verdade tem mais dois, 17 que é Priscila e Águila que nós já havíamos falado. Agora vem no verso 14, vários nomes nós vamos ter, só aqui no verso 14 nós vamos ter cerca de 5 nomes e parece que são todos membros de uma família. Olha, diz assim, saudai a Ancicrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas e a Hermes. Hermas e Hermes, são dois irmãos possivelmente, eu conheci uma família que a irmã chamava Hermas e o irmão Hermes, não é? Então olha só, nós temos aqui essa lista com 5 nomes aqui e parece que todos são irmãos, vamos começar com cada um deles. Assim, assim, assincrito. Assincrito, nós não sabemos nada dele, a não ser que o nome dele apareça em primeiro lugar. Portanto, possivelmente, assincrito é o mais velho dessa família, assincrito. E o nome assincrito quer dizer aquilo que é incomparável, esse é o sentido do nome assincrito. A única coisa que podemos falar desse inscrito é o significado do seu nome, que é incomparável. E por ele aparecer em primeiro lugar, possivelmente ele é o irmão mais velho desses outros aqui. Então, acione o nosso canal no YouTube, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva.